M.C. lá vai perguntar a última pergunta da noite M.C. lá vai perguntar a última pergunta da noite Cadê eu visto hoje? Já que cojo? Rebulo hoje? Já sento, ento, ento, ento hoje Cadê eu visto hoje? Já que cojo? Rebulo hoje? Já que cojo? Ó, Lânia, só me faz um favorzinho, vai, por favor Que o resto eu faço, pode deixar Deixa a picadura, vai, deixa a picadura Deixa a picadura, vai, deixa a picadura Deixa a picadura, vai, deixa a picadura Deixa a picadura, vai, vai, vai M.C. lá vai perguntar a última pergunta da noite M.C. lá vai perguntar a última pergunta da noite Cadê eu visto hoje? Já que cojo? Rebulo hoje? Já sento, tô, 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 hoje Já que cojo? Rebulo hoje? M.C. lá vai perguntar a última pergunta da noite Já sento hoje Já sento hoje Já que cojo? Rebulo hoje? Já que cojo? Rebulo hoje? Ó, Lânia, só me faz um favorzinho, vai, por favor Que o resto eu faço, pode deixar Deixa a picadura, vai, deixa a picadura Deixa a picadura, vai, deixa a picadura E aí, FG? Vai, deixa a picadura Deixa a picadura Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado